Olá, eu sou o Nathan da Reed e vou apresentar o nosso sistema de climpagem para tubos e conexões modelos RP240 e RP241. Essas máquinas podem atuar em diversos segmentos, como refrigeração, hidráulica e instalações de gás, substituindo o método convencional de soldado. Nesse vídeo eu vou mostrar a aplicação desses equipamentos com a utilização dos mordentes em formato TH. Eles são específicos para a instalação de gás em tubos multicamada ou também conhecidos como PECSGAS. As climpadoras RP240 e RP241 possuem um intervalo de manutenção de 32 mil ciclos. Cada ciclo é executado em 3 segundos, com a força de compressão de 24 kN. As duas também possuem conexão via Bluetooth com o aplicativo ReadLink. Com ele você acessa as informações dos equipamentos, como carga da bateria, quantidade de ciclos e o histórico de uso dos últimos 30 dias. Temos esses dois modelos de máquinas disponíveis, a RP240 e a RP241, que é basicamente o mesmo equipamento, apenas com formatos ergonômicos diferentes. A RP240 tem esse formato GAN e a 241 tem um formato em linha, mais conhecido pelos instaladores de gás como formato bastão. Ele possibilita a instalação em locais de difícil acesso e permite o manuseio do mordente com apenas uma mão. Vamos realizar uma crimpagem no tubo PECS multicamada 20 milímetros, utilizando a RP240. Primeiramente, vamos iniciar o equipamento. Abrir o parafuso e inserir o mordente 20 milímetros. Observe que esse sensor piscando é um dispositivo de segurança, que vai impedir que o equipamento funcione até que o mordente esteja devidamente instalado. Travei o mordente, posso iniciar a compressão. O mesmo processo eu realizo com a RP241. Agora com o mordente 26 milímetros. Música Música Para mais informações sobre as nossas ferramentas, estou deixando aqui na descrição o site da RID e todos os nossos canais para contar. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a gente lá nas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho